Fala, oi gente! Oi gente! Como vocês viram aí no título, vamos para a Disney! Fala, êêêê! Êêêê! Bom, então quem tava fazendo parte dos ouvidos aqui no canal, já tá sabendo dessa novidade, que a gente vai pra Disney, falta 20 dias, exatamente 20 dias pra gente ir. A pessoa que já não tá mais dormindo, e ele tava tão ansioso, todos os dias ele falava, vamos contar, vamos contar, vamos contar, até que eu cotei a câmera e falei, vamos contar então! E essa viagem não foi programada da noite pro dia, já faz... Muitos, muitos anos! Muitos e muitos anos! E depois que o Miguel nasceu, parece que essa vontade ficou ainda maior, porque o Miguel ama assistir o Mickey. É ouvir a musiquinha do Mickey, é a casa do Mickey! E ele já sai correndo pra ver! Gente, isso é um sonho muito, muito antigo nosso, né amor? Meu êêêêê! Desde quando você era criança, né? Então a gente começou a se programar esse ano pra ir o ano que vem. A gente pensava, ah, vamos quando o Miguel estiver um pouquinho maior e tal... E vocês acompanharam tudo, a gente foi pra São Paulo pra tirar o visto, eu mostrei tudo pra vocês. E aí depois que a gente tirou o visto, que a gente falou, não, vamos se programar mesmo pra gente ir. E aí a gente começou a procurar passagem, a procurar hotel, a procurar tudo. Então desde março, procurando e pesquisando e vendo. E gente, era assistir vídeo todos os dias sobre Disney, né Miguel? E quando a gente começou a procurar, a gente começou a encontrar pessoas incríveis que ajudou a gente, assim, demais, vocês não tem noção. E a gente vai dar dicas também, claro, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo. E pra quem já foi pra Disney, comenta aqui embaixo também dicas que vocês têm. E quando eu falei no ao vivo, vocês já vieram, me deram dicas também. Eu tô recebendo várias dicas, gente, vocês são demais, sério. Então não foi assim uma viagem que a gente programou da noite pro dia, não foi. Não é uma viagem que você consegue fazer isso. É claro, se você tiver dinheiro, você consegue. Mas dá pra viajar assim. Não é essa fortuna que todo mundo fala que é. Nossa, passa aí promoção. Hotel lá é muito, 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 muito barato. Mais barato que no Brasil. Muito, né? É possível ir para a Disney. É possível, porque você consegue parcelar tudo, gente. Você consegue parcelar os parques, consegue parcelar passagem, consegue parcelar hotel. Ó, isso é um assunto pra você falar no seu canal, ó. A gente ainda falaram pra você criar um canal. Eu vou criar um canal, calma aí. Dá pra viajar. E nós vamos pra Disney. Ó, a pessoa já tá doida. Ele disse que a hora que faltar uma semana, ele vai ter um... Olha lá. E eu tô super ansiosa pra ver a ação do Miguel lá. E eu acho que a gente vai entrar no avião e a gente vai chorar, porque é um sonho. É um sonho. E quem também participou dos ao vivos viram que a gente quis muito fazer com que vocês participassem desse momento junto com a gente. Claro que a gente queria levar uma de vocês com a gente. Uma não. Várias de vocês. Então a gente tá programando uma surpresa pra vocês. A gente já deu alguns spoilers nos ao vivos. E a gente tá pensando em fazer um sorteio diferente aqui no canal. E entrar dentro de alguma loja, ou da Disney, ou alguma loja lá de Orlando. E sortear alguém, entrar ao vivo, pra essa pessoa escolher alguma coisa de dentro da loja. Pra essa pessoa ter a mesma sensação que a gente tem, que é de estar lá, escolher algum presente. A gente ainda tá programando tudo. Eu leio todos os comentários aqui dos vídeos. E eu sei quem comenta sempre nos vídeos. Quem tá sempre presente. Quem tá nas redes sociais. Eu espero muito que seja uma dessas meninas que sempre estão do nosso lado. Então a gente tá vendo todas as regras pra gente sortear quem realmente gosta da gente. Não só uma pessoa que vem no canal somente por causa do sorteio. E sim uma pessoa que tá sempre presente aqui no canal. Então a gente ainda tá programando. E eu quero liberar esse vídeo do sorteio lá na Disney. E a gente também tá pensando em alguns outros também. Gente, é muita coisa. A gente queria muito agradecer vocês por tanto carinho. E eu tenho certeza que vários de vocês também tem esse sonho. E por isso que a gente quer muito, muito que vocês façam parte desse momento com a gente. E a gente também tá pensando em fazer um sorteio. Se a gente chegar nos 300 mil lá na Disney. Aí vai ser. A gente vai sortear também. A gente tá vendo tudo isso. A gente tá passando tudo por papel. Mas vai ser falado antes. Sim, vai ser falado. Vocês vão estar sabendo. Calma, calma. A gente ainda vai contar tudinho pra vocês. A única coisa que a gente quer avisar vocês é que vocês participem do canal pra poder ter mais chances de ganhar. É. Comentarem, compartilharem, curtir, se inscrever e tudo isso vocês vão ter mais chances. Porque o método que nós vamos utilizar para sortear uma de vocês é através do engajamento. O engajamento é o quê? Participar do canal. Participar é curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. É isso. E é o que eu sempre peço pra vocês no final dos vídeos. Se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. Então tudo isso é um engajamento. Isso é muito importante pra nós, gente. Muito. Dando a oportunidade de estar lá, gente. De estar numa loja, ao vivo, poder escolher uma coisa. A gente pensou em alguma coisa que a gente também quisesse, sabe? Que a gente também, nossa, eu quero participar disso. E era o nosso sonho. Você imagina se alguém que eu sigo faz uma coisa dessa e me sorteia pra me escolher. Gente, eu ia ficar doida, doida. Sempre quis entrar nas lojas lá, porque é muita coisa diferente, muita coisa incrível, muita coisa que não tem aqui. A gente ainda precisa estar lá pra liberar o vídeo pra vocês, falando todas as regras pra participar desse sorteio. A gente tá realizando esse sonho da viagem e a gente tá pensando muito em vocês, pode ter certeza. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da novidade. A gente tá super ansioso. E eu espero poder sempre contar com vocês. Sempre poder contar o que tá acontecendo na nossa vida, assim antes, sabe? Pra vocês participarem realmente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo, pra quem já foi lá pra Orlando, pra Disney. Comenta aqui embaixo as suas dicas. Estamos muito felizes. E faça o que eu disse. Curta, compartilha, comenta, se inscreva. Pra poder estar presente nesse sorteio. Então manda ver. Fala, eu vou ver o Mickey. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti